Olá, já vimos aí como trabalhar alguns elementos, algumas propriedades e principais características de uma função de primeiro grau. Só citei aplicações, mas a gente não viu especificamente nenhuma aplicação. Então, nesse vídeo, a minha ideia, que é o meu objetivo, é apresentar uma aplicação, na verdade, eu dividi uma aplicação em duas situações, e depois nós vamos analisar conjuntamente, e de bastante sentido prático. E principalmente visando, que você perceba a relação entre a teoria e a situação prática, uma representação teórica, um modelo teórico, que é uma função, por exemplo, de primeiro grau, e como que você pode visualizar situações em que essa função pode ser aplicada de forma adequada. Então, o nosso primeiro problema aqui, ou a primeira parte do nosso problema, você pode ver aqui no nosso slide, diz que a Rafaela, uma candidata vendedora, ela recebeu uma proposta de trabalho como vendedora em uma loja de artigos esportivos. Segundo essa proposta, ela vai receber mensalmente um valor fixo de R$ 1.250,00, mais uma comissão de 4% sobre as vendas que realizar. Aí eu peço aqui para obter uma função, uma expressão que relacione o valor total que ela vai receber mensalmente, com o volume total de vendas que ela vai realizar. Perceba aí que é uma situação muito parecida com a que a gente viu num vídeo anterior, que fala de produção, em que você tem um custo fixo e tem uma parte do custo variável. A estrutura é a mesma, por quê? A estrutura é de uma função do primeiro grau. E são infinitas as situações, são inúmeras as situações, em que a gente tem esse mesmo tipo de estrutura. Quando você se, por exemplo, se matricula lá numa academia, numa escola, seja lá o que for, você paga uma matrícula, um valor fixo. Você vai pagar uma vez, pelo menos uma vez no ano. Depois você paga um valor mensal, você paga a mensalidade. Você tem um valor fixo, cobrado uma vez só, ali no ano, mês a mês você paga a sua mensalidade. A estrutura que vai determinar o quanto você vai gastar no ano é a mesma estrutura daqui, a mesma estrutura do custo. Você vai pegar a matrícula e somar exatamente o valor da mensalidade multiplicado pela quantidade de meses que você permaneceu ali fazendo o curso, para ter exatamente o seu investimento total, nesse caso aí. Agora, no caso da Rafaela aqui, então vamos voltar para o nosso slide. Como é que eu posso obter essa expressão? Como ela vai calcular o salário dela? Bom, primeiro que ela tem uma parte fixa desse salário, que é R$ 1.250. R$ 1.250. Depois ela tem ainda uma comissão de 4% sobre o seu volume total de vendas. Então vamos chamar de X o volume total de vendas. Por quê? Porque R$ 1.250 eu já sei que ela vai receber, é um valor conhecido. Mas qual vai ser o seu volume de vendas para poder calcular os 4%? Eu não sei, então eu chamo de X. Sobre esse valor X, que eu desconheço, que é variável, pode variar, certamente vai variar mês a mês. Cada mês a Rafaela vai vender uma quantidade diferente, vai ter um volume de vendas diferente. E eu sempre vou calcular 4%, mas de valores diferentes. Então X é o volume de vendas. E eu vou chamar de Y o salário da Rafaela. Então o X tem variação e provoca a variação do salário. Eu posso dizer que o salário Y varia em função do volume de vendas da Rafaela. E é isso que eu quero obter, essa relação matemática. Então como a gente pode escrever? Está aí, Y é igual a 0,04. Vamos lá, o que é 0,04? Lembre-se lá dos vídeos de porcentagem. 4%, 4 sobre 100, na forma unitária. Em vez de colocar 4 sobre 100, uma fração, você coloca a forma decimal 0,04. Pega o 4, desloca vírgula duas casas para a esquerda, porque você está dividindo por 100. 4% de X, que eu não sei quanto que é, mais os 1.250, vai dar o Y, que é o salário da Rafaela. Essa é a expressão. Então se ela quiser calcular mês a mês o quanto ela vai receber, é só dar o valor do X. Olha, esse mês eu vendi, a Rafaela está lá, ela vendeu 10 mil reais. Ela vai calcular 4% de 10 mil reais, 400 reais. Então ela vai receber 400 reais de comissão. Ah, mas tem o valor fixo, mais os 1.250, então ela vai receber 1.650, ok? Então aí o Y varia em função do X. Tem o formato AX mais B, exatamente da função de primeiro grau. Então só jogando aqui alguns valores para você ver, eu inseri alguns valores possíveis de volume de vendas para a Rafaela e calculei os respectivos Y. Vamos pegar um exemplo aí, quando o X for 10 mil reais, 10 mil eu já falei, 10 mil eu já falei, eu acho, que dá 400 reais. Quando o X for 20 mil reais, 4% de 20 mil reais dá 800 reais, somado aos 1.250, dá 2.050. Mesma estrutura que a gente fez anteriormente lá com funções do tipo 2X mais 1, Y igual a 2X mais 1. Atribui o X e calcula o Y. Jogando isso aí no gráfico, você tem o gráfico segundo a proposta da loja de artigos esportivos para a Rafaela. Aí ela pode analisar, ter uma noção de quanto ela vai ganhar à medida que ela varia o seu volume de vendas. Perfeito? Agora, a segunda parte do nosso problema, o nosso segundo problema, surgiu para a Rafaela uma outra oportunidade, uma outra proposta. Agora ela é de uma loja de roupas femininas. Se ela for trabalhar lá, ela vai ter um fixo maior de 1.480. Isso daí já vai encher os olhos da Rafaela. Só que ela vai ter uma comissão, um percentual de comissão menor. 3% e não 4%. Aí ela vai ter que analisar qual proposta que é melhor. Para você analisar qual proposta é melhor aí, depende do quê? Depende do seu volume de vendas. Se a Rafaela sabe que vende muito, que ela tem condição de vender muito, qual que ela deve escolher? Aquela que tem um percentual de comissão maior. Se ela vende muito, vai aumentar a comissão dela por essa venda. E se tiver um percentual maior de comissão, melhor ainda. Ela consegue tirar essa diferença do valor fixo? Porque onde tem a maior taxa de comissão, é onde tem o menor valor fixo. Onde tem o maior valor fixo, tem a menor taxa de comissão. Se ela acredita no seu potencial e que acha que tanto uma loja como uma outra dá para vender muito, qual é o meu conselho para a Rafaela? Escolha aquela em que a taxa percentual de comissão é maior, mesmo tendo um fixo menor. Que você tem condições de ganhar mais. Agora, se ela acha que não vai vender muito, não está acreditando que vai vender muito, melhor pegar aquela que tem um fixo maior, mesmo com uma taxa de comissão menor. Mas fica uma respostinha bem meia boca, assim, e aí? Deu na mesma. Como que a Rafaela pode fazer essa análise, ou como eu posso expor aqui, como que você pode explicar para a Rafaela, ou fornecer, vamos dizer, um relatório, uma ferramenta mais adequada para ela analisar com carinho essas duas propostas? Eu posso fazer aqui o mesmo que eu fiz no caso anterior. Obter uma expressão matemática que vai relacionar o salário com o volume de vendas. Então nós temos aqui, olha, a expressão é 0,03, 3% do volume de vendas, do X, mais 1.480. Se eu fizer uma tabelinha como eu fiz lá, inclusive com os mesmos valores de X, perceba que os valores de Y vão ser diferentes, lógico, a proposta é outra. Se o X for 0, 1.480, fixo. Se ela não vender nada, é só fixo. Mas, fatalmente, vai ser despedida, né? Se vender 10 mil, 3% de 10 mil, 300 reais. Soma aos 1.480, 1.780. 20 mil, 3% de 20 mil, 600 reais. Soma aos 1.480, 2.080, e assim por diante. Olha aí o gráfico, né? Do mesmo jeito que nós fizemos no caso anterior, o gráfico para essa situação. E o gráfico vai ajudar bastante nessa análise. Não só o gráfico, você vai perceber. Por quê? Eu posso colocar no mesmo gráfico, no mesmo sistema de eixos, na verdade, os dois gráficos das duas funções, tá? A linha azul, só lembrar aqui, a linha azul é lá do primeiro caso de artigos esportivos, né? É aquela em que o valor fixo é menor, mas a comissão é maior. Comissão não, a taxa de comissão é maior. E a linha vermelha é de roupas femininas. Uma taxa menor de comissão, só que um valor fixo maior. Olha lá, os valores fixos aparecem lá no intercepto, lá no eixo Y, né? A linha vermelha parte de um valor maior. Perceba aqui, até chegar no encontro dessas duas retas, a loja, né? A vermelha aí, a de roupas femininas, aquela que tem o maior valor fixo, né? Ela é melhor para a Rafaela. Então, se ela for vender aí menos que 20 mil, um pouquinho mais que 20 mil ainda, né? É melhor ela escolher a de roupas femininas. Depois que se passou desse encontro aí, invertem-se as posições. Quem que está mais acima? O gráfico azul, de artigos esportivos. Valor fixo menor, né? Mais, justamente porque se a taxa de comissão é maior, o percentual de comissão é maior, essa função, ela cresce mais rapidamente, porque o coeficiente angular é maior. A taxa de crescimento vai ser maior, tá ok? Agora, como definir isso algebricamente? Qual é o ponto, qual é o volume de vendas que separa essas duas situações? É só igualar as duas funções, né? 4% de X mais 1250, a primeira proposta. Quando que ela se iguala à segunda? Dá uma equação do primeiro grau. Isola o X, isola aí o X, né? 4% menos 3% dá 1%, 1480 menos 1250 dá 230, divide 230 por 001, dá 23 mil. Então, até 23 mil, a conclusão é que nós vamos chegar aqui. Para 23 mil, tanto faz. Se o volume de vendas dela vai ser aí 23 mil, tanto faz. Você pode ver que dá o mesmo valor se eu jogo 23 mil e calculo o salário da Rafaela. Agora, para cima de 23 mil, perdão, para baixo, tá primeiro aí? Melhor a loja de roupas femininas, aquela do gráfico vermelho, tá? Por quê? Porque tá acima. Agora, se o X for maior que 23 mil, melhor a loja de artigos esportivos. Para uma análise matemática desse tipo, fica mais clara a situação, ficam mais claros os cenários para a Rafaela justamente poder tomar a sua decisão. Se ela acha que vai vender mais que 23 mil, artigos esportivos melhor. Se ela acha que ela não tem esse potencial de vender tanto, menos que 23 mil, dá melhor ela ir para a loja de roupas femininas. Perfeito? É isso aí, até o próximo. É isso aí, até o próximo. É isso aí, até o próximo. E aí, até o próximo.